Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega a produção de prova de capacidade laboral para interromper pensão por invalidez. O colegiado negou provimento ao recurso de uma empresa de ônibus que, no cumprimento de sentença condenatória por atropelamento, buscava produzir provas que demonstrassem que a vítima voltou a trabalhar e que, por isso, teria ocorrido causa extintiva da obrigação do pagamento de pensão alimentícia. Segundo a empresa, em razão do retorno da vítima às atividades profissionais, deveria ser deferida a produção de prova pericial para comprovar a ocorrência de causa superviniente extintiva da obrigação de pagar a pensão. Além disso, a empresa alegou que a vítima não teria mais direito à gratuidade de justiça, pois recebeu parte das quantias previstas na sentença, o que teria modificado a sua situação financeira. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, apontou que o recebimento de valor decorrentes do próprio processo, em que a parte teve a gratuidade de justiça, não constitui fato novo capaz de motivar a revogação do benefício. Além disso, a ministra ponderou, entre outras coisas, que o fato de a vítima se encontrar capacitada para exercer algum trabalho não lhe retira o direito ao pensionamento, pois se reconhece nessas situações maior sacrifício para a realização do serviço. Desta forma, o colegiado entendeu que, embora a instrução probatória na fase de execução e a eventual revisão do valor da pensão sejam possíveis, a produção da prova pretendida pela empresa não teria capacidade de modificar a sentença, que reconheceu a invalidez total e permanente da vítima.